E aí meus queridos, Renault Captur, aprontamos aqui uns acessórios bem legais aqui, colocamos lâmpada de LED, colocamos estribo, engate, antifurto do step, antifurto das rodas e eu vou falar de cada um agora nesse vídeo. Vou começar mostrando as lâmpadas de LED aqui, dos faróis, essas lâmpadas aqui Xenon original, ficou muito top, o foco dela super forte, entendeu? No naipe de Mercedes, ficou bem diferenciado, como ele tem aquela lente, aquela lente óptica, aí ele dá uma impressão de ficar mudando de cor conforme você vai se movimentando a lente, olha lá. Mas isso aí, quem dá o efeito não é a lâmpada, galera, quem dá o efeito é a lente óptica que tem aqui, né? Que às vezes o pessoal liga perguntando, falando que é esse LED que muda, mas não é o LED, é essa lente. Beleza, galera? Então dá esse efeito muito legal, bem branco, bem forte e que ilumina muito bem, galera. Também colocamos aqui ó, um antifurto das rodas, uma roda de liga bem visada. Então nós substituímos um dos parafusos para justamente ajudar aí a evitar o roubo aí, colocamos nas quatro rodas. E também colocamos os estribos. Esse estribo aqui é o modelo Slim, plataforma Slim. É um estribo que ele não fica muito para fora do carro. Além de você ter um ajuste, né? Mais para dentro, mais para fora. E ele fica bem estético no carro. Não fica aquela coisa grosseira, muito para fora. E esse estribo é funcional, galera. Pode subir 150 quilos aí. É fixado direto nas longarinas. Não é feito nenhum tipo de adaptação. Muito show. Aqui também colocamos o antifurto do estepe e o engate. O engate bem top aqui da marca Multi. O engate reforçado. Fizemos a elétrica dele também, ó. A fiação está aqui. Tudo cromadinho, dando acabamento todo arredondado. O engate homologado e certificado perimetro. E fixado tudo nos pontos originais. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Ah, vai dar sim. Colocamos aqui também o antifurto do estepe. E esse antifurto aqui, para a linha Renault, é o melhor que tem. Porque algumas ladrões, quando vão mexer, eles acabam quebrando essa parte aqui da estrutura. Para conseguir tirar o estepe. Com esse modelo aqui, mesmo eles quebrando a estrutura, não tem como tirar. Porque ele vai estar preso aqui. E tem uns parafusos ali no fundo, ali, ó. Aquele cromadinho. Que não tem como ele tirar essa parte. Ele tem uma trava ali. Dessa peça aqui. Que aí evita. Mesmo a pessoa tentando amassar, entortar. Ela não vai conseguir arrastar o estepe para fora. Muito bem. É o sistema da marca JTM. Que ele evita mesmo o furto aí. E também colocamos a película filme. Aqui colocamos aquele filme fotocromático. Que ele é mais escuro por fora. E mais claro por dentro. Então, eu vou demonstrar aqui, quando eu fechar todos os vídeos. Mas agora, eu vou demonstrar aqui o módulo de subida. Então, colocamos o módulo de subida aqui. Que é aquele módulo que esse carro, ele é a versão 2.0. Então, ele já tem uma função original de fábrica. Que é o rebatimento do retrovisor. E o travamento das portas. Quando você se afasta do carro. Então, nós adicionamos um módulo. Que quando nós se afastarmos com o controle. Ele vai fazer o rebatimento. E vai fazer as subidas automatizadas. Sem eu precisar apertar nada. Quando ele detectar a ausência do controle. Olha lá. Automaticamente, ele travou as portas. Subiu os vidros. E já fez o rebatimento. O módulo que nós adicionamos. Que está fazendo a função de subida dos vidros. E rebatimento do retrovisor. Essa função de afastamento do carro. É uma função original da Renault. Infelizmente, a gente não consegue adicionar. Nas outras versões do Renault Capital. Que essa função é só original de fábrica. Muito show de bola. Que ele já libera aqui a função para abrir. E o lance do filme. Vou mostrar aqui para vocês. O filme que nós colocamos é um filme G20. Então, você tem uma visão muito boa por dentro. É uma visão como se a gente tivesse um G20 aqui. Então, ele não fecha tanto. E pelo lado de fora, ele dá aquela fechada maior. Também substituímos as lâmpadas internas. Nós colocamos lâmpadas de LED. Todos os pingos de LED. E aí, ficou show de bola. Na próxima instalação, vamos trocar essa multimídia. Que é uma multimídia muito limitada. Vamos colocar uma multimídia com uma tela maior. Com sistema Android. Com muito mais funções aí. Porque a multimídia original, infelizmente, não tem tantas funções. Beleza, galera? E nesse Renault Capital. Faz esse serviço de hoje. Nós temos vários outros produtos. Vários outros acessórios. Que podemos equipar ela aqui. Igual, podemos colocar aqui o envelopamento de teto. A anteninha Shark. Que a galera curte bastante. Podemos colocar aqui tapete de porta-malas. Rede de porta-malas. Sensor de estacionamento. E vários outros produtos. Beleza, galera? Vou deixar nossos contatos aqui. De Facebook. Também de Instagram. E o nosso contato do WhatsApp. Onde passamos orçamentos. Tiramos dúvidas. E é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistindo o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.